Hoje a magia da vovó vem falando sobre banimento. Banimento é o ato ou efeito de limpar, banir ou expulsar. Antigamente, quando se cometia um crime, a pessoa era julgada e banida, não podendo mais voltar para o seu lugar de origem. Na espiritualidade é similar. Estamos banindo, sem delicadeza, sem meias-verdades, pondo um ponto final. Como banir energias ruins e nocivas a nós, ou no lar ou no lugar de trabalho, garantindo que essas energias sumam dali. É a forma de dizer que não queremos mais essa energia ali. Você tem autoridade que foi dada pelo divino. Você pode banir com orações, decretos, incensos, copo com água, usando a força dos ventos, do ar. Abra todas as portas e janelas com uma vela e um copo de água. Você vai pronunciando, começando de dentro para fora. Você vai cantando, recitando até o final. Gratidão.